Venha jogar KTL Online. É um jogo MMO RPG 2D pixelado de mundo aberto, inspirado em jogos de RPG clássicos. Em confeções, você pode escolher entre 5 diferentes. Para começar sua aventura com 7 dias de prêmio grátis, basta usar a hashtag Ursinho. Modos de PVP aberto e PVP opcional, treine seus animais de estimação, eventos, novas, noções e muito mais. Não perca tempo, comece a jogar agora, link na descrição. Vai, mate, só bate, só bate, vai morrer, só bate, só bate, só bate. Bate o Fuji, segura, segura, segura. Continua segurando, vou tirar visão, continua segurando. Eita, quem fez o summon? Ele pegou o PK, ele pegou o PK. Deixa ele pegar a red, deixa ele pegar a red, pega a red, mata ele agora, mata ele agora. Mata ele todo mundo agora, mata ele agora, mata logo, mata logo, só mata, só mata. Puxa o loot dele pro sul, rapazes. Puxa pro sul, puxa pro sul o lebre. Puxa pro sul o lebre, vai puxa pro sul o lebre. Peguei tudo no rim. Não, não tinha ninguém pra me dar pra ele falar. Puxa pro seu loot dele! Puxa pro seu loot dele! Cadê? Ele jogou na agro, jogou na agro Bora pra esquerda agora, bora pra esquerda Trava pra direita, deixa eu passar pra esquerda, deixa eu passar o Ignite Que bicho bom Vai Lico Único, a gente fala porque a gente é um time feliz Gift cards pra você não perder o seu filme favorito Recarregar aqueles Dimas no Free Fire Ou então aquela Ski no seu jogo preferido Conte com a gente, vem pro Rei dos Coins Acesse agora, link na descrição Tive a Blackjack Aposto que suas Coins ganhem muito dinheiro Agora com um novo sistema de abrir caixas Tente sua sorte e fature muitas Tive a Coins Sistema de Crash Game Não deixe o dragão te pegar Incluindo o sistema de Blackjack, roleta, gol game E muito mais Conheça também Sportbet Aposte nos jogos e ganhe muitas Coins Novo jogo Coin Flip Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos Acesse tibablackjack.com Tudo 100% seguro Acesse agora, link na descrição E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.